É lá, para de sonhar. Olá meninas, tudo bem? Vocês pediram. O Alan tá aqui. Já tá rindo, filho. O Alan tá aqui. Não dá pra gravar. O Alan veio aqui gravar o vídeo tão comentado. Marido narrando maquiagem. Eu. Olá meninas, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei. Quem acompanha lá no Instagram, arroba Arthur da Beleza, viu que eu tava assistindo o programa Esquadrão da Beleza, e na hora da maquiagem o Alan começou a se manifestar. Fiz um comentário. O homem quando é exagerado, vem toda vermelha. Que toda vermelha. É um blushzinho, rosinha. Não sei falar o nome, não sei exatamente o que é. Mas vem cheio de coisa. Prepara a pele, prepara a sua manceira, prepara. Olha a visão dele sobre a minha maquiagem. Quando faz assim, ó. É pó. Ah, é o pó. Aí o pó, você tem que apopar, mas se é o pó. Imagina se eu não fosse básico. Ele não sabe. Nossa, mas... Eu falo, já acabou. Não, tô preparando a pele ainda pra entrar maquiagem. Como que prepara? Como prepara? Prepara, faça as coisinhas. Uma vez a Will e algumas meninas sugeriram que gravasse aquele vídeo o marido e o namorado narrando. Vocês imaginem, não ia dar certo. Dá certo. Ele não sabe nada. Eu vou tentar. Posso tentar? Ele ia ficar todo alvoroçado. Posso tentar? Tu falou, mas é cara vermelha. Tu não sabe nem quem quer. Eu vou tentar, mas eu posso acertar. Eu posso acertar. Eu sei o nome das marcas. Mas marcas é... Posso falar? Não tem problema, né? Vou falar. Não, claro que não. Ruby Rose. Ah, essa é isso. Pult. Pult, você acabou de ver na televisão. Barbie, mas por essa você não esperava. Eu vou soltar uma aqui que você não esperava. Eu só quero ver a pele. Belineador. Ah, mas... Belineador. Sabe por que? Tu sabe? É um nome difícil de falar e eu sei. Por causa daquele vídeo que tu quase furou meu olho. Belineador. É... Contém um grama. É marca também? É, no shopping. Você viu no shopping. É... Quem disse Berenice? Ah, só porque eu entro. Quem disse Berenice? Olha isso, gente. Olha quem tá assistindo o voo aí. Ele vai tentar fazer esse vídeo hoje. Ele vai narrar essa maquiagem. Pelo menos tentar, né? Sei tudo que tá aí. Melhor do que eu os nomes da maquiagem, das marcas, quem sabe é aqui, ó. Bolinha. Todo dia, eu acompanhando a maquiagem. É o contra-regra. Então, bora lá conferir. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar seu like. Bora lá. Vamos pro vídeo. Então, meninas. Vamos começar aqui o tutorial de maquiagem. Eu tô agora com o produtinho pra pele aqui, pra limpar. Passando aqui a base. Calma aí, veio muito rápido esse aí. Agora, aqui o... Não faço a mínima ideia. Aqui a base pra preparar aqui o... A pele toda, né? Do rosto. Aqui o... Deixa eu ver esse aqui. Eu não tenho a menor ideia. Esse é o corretivo. Corretivo, corretivo. Esse é o corretivo. Então, eu vou aplicando, ó. Você tem que passar uniformemente na pele. Agora, da Vult, ó. O produtinho da Vult. Que produto que é? Não faço a menor ideia. Eu não sei. Agora, vamos lá. Agora, esse aqui da... Não consegui ler. Vamos passando agora aqui, ó. Pra dar uma corzinha na bochecha, ó. Mais um da Vult. Vamos agora. Vamos passando, ó. Ó como que tá clareando, ó. Tá ficando rosadinho já. Ó o olho. Agora já... Vou fazer o outro pra vocês verem, ó. Fiz esse. Ó como é que é. Você esfuma. Passa o esfumador ali. Você vai esfumando. Passa um vermelhinho. Agora, o mais clarinho. Agora, por cima, assim, ó. Pra não ficar aquela maquiagem muito forte, agressiva. Entendeu? Agora, da Meg. O delineador. D... Acertei? Delineador. Delineador. Passei... Delineador. Agora, o lápis. Vamos passar o lápis aqui. Que nervoso. Meu Deus. Esse é o... Esse é o lápis. Esse não é o lápis. Esse é... Não sei. Que que é isso, não. Aí, seus cílios. Cílios postiços. Aí, você põe pra alongar mais. Ficar... Dá aquele charme, né? Fica mais bonitinho. Agora, você dá mais uma clareada aqui. Que tava muito rosado na... Chechinha no nariz. Iluminador. Iluminador. Agora, vamos lá pro batom Extreme Matte. Vamos passando, ó. Você passa só no... Só no... Só em volta. Só em volta. Não. Agora, você vai passando nele mesmo. Muito rápido. Agora, ó. Rosinha. Tá vendo, ó. Ó como fica bonito, ó. Lindo agora. Esse batom maravilhoso. Agora, pronto. A maquiagem tá pronta. Vocês vão arrasar. Façam essa maquiagem. Vocês não vão se arrepender. Meninas. Olha como eu tô lindo. Então, tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Bolinho também quer falar. Tchau, pessoal. Acompanha. Dá um like. Dá um... Dá um like.